E o que é ser humilde? Pergunta uma pessoa. No nosso entendimento, humildade seria a gente reconhecer a grandeza do cosmos. A gente poder reconhecer, poder sentir, poder perceber a grandeza e a perfeição do cosmos. No momento em que você percebe, sente ou reconhece a perfeição do cosmos, a grandeza do cosmos, só a partir deste momento é que você consegue ir sendo humilde. Todo o resto é um preparatório para a humildade. Todo o trabalho que nós fazemos em torno da humildade, tudo isso é uma preparação. É uma preparação que pode ir até evoluindo como preparação e nós irmos nos tornando humildes. Mas a humildade mesmo, nós só vamos conhecer, é quando chegarmos a reconhecer com todo o nosso ser, sem nenhuma dúvida, e prioritariamente a grandeza e a perfeição do cosmos, da criação inteira. Só aí é que nós vamos ter força, energia e disposição e fé para nos tornarmos realmente humildes.